Existe uma máxima na internet e ela segue inabalável. Afinal, como disse o grande pensador digital do nosso tempo, Bruno Nicoletti, mamilos são polêmicos. Olá, eu sou o Pedro Deirô e esse vídeo é sobre mamilos, mas ele é sobre muito mais. Mas antes eu vou pedir aí pra você clicar no sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos que saem no canal do MBL, pra você se inscrever no canal e pra você dar like nesse vídeo, tá bom? E se você gosta do trabalho do MBL, acesse www.mbl.org barra contribua e faça uma doação. No dia de ontem, quarta-feira, a atriz global Letícia Collin postou uma foto no seu Instagram, aonde mostrava os peitos, né? Ela fez um ensaio pra revista Mary Claire, e era um ensaio sobre empoderamento feminino, né? Onde ela estava lá toda empoderada, sem camiseta, só com um terninho com os peitos de fora, mas a plataforma excluiu a foto. Primeiro, a Letícia achou que eram vários usuários lá reportando, né, como uso indevido, postou a foto de novo, tomou mais um bloqueio, né, e aí pronto. Começou, virou um discurso feminista, aí o Instagram era machista, aí era perseguição, patriarcado, e todo aquele fusoê. Aí Letícia entrou em contato com a plataforma, né, entrou em contato com o Instagram, pra saber o que tinha acontecido. E o Instagram respondeu, disse que a foto dela de peito de fora feria as políticas da empresa no tocante à pornografia. E analisando, né, a mensagem, a resposta que o Instagram mandou, a gente vê que eles são bem razoáveis no tocante aos peitinhos, né, eles permitem aí que mulheres postem fotos amamentando, também permitem que mulheres postem cicatrizes de mastectomia, o que eles não permitem é bunda amostra, peito mostrando, crianças até, tá bem específico, eu acho aí bem interessante, eles não permitem, em alguns casos, nudez de criança, acho super válido pra proteger aí a imagem das crianças, mas são bem razoáveis. E aqui, né, a gente podia encerrar o vídeo por aqui e argumentar que o Instagram é uma plataforma privada, que eles têm direito, né, de limitar o conteúdo sexual que é veiculado na plataforma, independente de visão de mundo, né, afinal, o Instagram é uma plataforma que está aí disponível no mundo inteiro, você tem pessoas de mais diversas culturas, de algumas culturas mais conservadoras, de algumas culturas menos conservadoras, que acessam a plataforma e eles fazem negócios, inclusive, né, com vários fornecedores, várias empresas, através de publicidade, então, eles poderiam escolher o que eles querem na plataforma ou não, no tocante ao conteúdo sexual. Lógico que esse argumento, ele não é absoluto, né, as empresas realmente não podem fazer isso de forma absoluta, mas ele é um bom argumento. Mas nesse vídeo específico, eu quero focar num argumento cultural, num argumento que a própria Letícia Collin levantou na sua postagem. Ela fez a seguinte pergunta, e é essa pergunta que a gente quer responder. A Letícia pergunta, abre aspas, gostaria de saber por que os mamilos femininos, e aí entre parentes, e não os masculinos, incomodam tanto? E essa é uma excelente pergunta. É uma pergunta super válida, e a gente vai tentar responder aqui, baseando no trabalho de alguns pensadores, alguma coisa de senso comum, por que que eles incomodam? Qual é o problema que existe, intrinsecamente em você aí ficar mostrando seus seios, enquanto mulher, que não existe no caso do mamilo masculino? Então, pra começo de conversa, vamos buscar respostas nela, aquela grande ciência que as feministas adoram ignorar e fingir que não existe, a biologia. Os mamilos masculinos, eles não servem para absolutamente nada no corpo do homem, né, eles não têm função reprodutiva alguma. Já no corpo das mulheres, é bem ao contrário, né, os mamilos e os seios, eles são partes do sistema reprodutor feminino. Afinal, todo o sistema reprodutivo do homem e da mulher está sujeito a essa questão de erotização, é uma fonte de prazer, né, para os dois sexos, e a nossa sociedade optou por cobrir essas partes, né, optou por lidar com pudor com essas partes. E isso leva a gente a outra pergunta. Por que a nossa sociedade fez essa escolha? Por que que a gente optou por isso? Por que que a gente simplesmente não anda por aí com tudo balangando, né, tudo que Deus deu para a gente está aí sacudindo aos quatro ventos? Afinal, acho que é de senso comum essa resposta. Todo mundo sabe, intrinsecamente, de uma maneira ou de outra, que se todo mundo andasse pelado por aí e ninguém se cobrisse, a nossa sociedade, como ela existe hoje, não existiria, né? As coisas seriam bem diferentes se todo mundo andasse pelado o tempo todo e sem vergonha nenhuma do próprio corpo. Mas na psicologia moderna, esse presente que os nossos antepassados nos deram, que foi essencial para que a civilização, como a gente conhece hoje, se formasse, começa a ser formulado por Freud. No seu livro, Mal-estar e a Civilização, Freud explica bem claramente, né, que a sociedade e a civilização só são possíveis se o homem, e obviamente a mulher, reprimirem alguns de seus instintos mais primitivos. Entre eles, obviamente, a sexualidade e a agressividade. É algo bem óbvio se a gente realmente parar para pensar a respeito, né? Já imaginou? Se cada vez que você quisesse comer alguém ou bater em alguém, você pudesse fazer isso sem consequência nenhuma e pudesse fazer isso ao seu bel prazer, não existiria civilização. Mas um outro pensador estava disposto a ir ainda mais longe do que Freud foi e quis comprovar se essas teorias do Freud realmente eram verdades empíricas. Joseph Daniel Unwin. Esse inglês escreveu um livro chamado Sexo e Cultura. Nele, ele analisa mais de 86 povos humanos num período histórico de mais de 5 mil anos de história. E depois de analisar todos esses dados de todas essas civilizações durante esse tempo todo, ele chega numa conclusão impressionante. Ele conclui que o fator que mais faz uma civilização avançar é justamente o seu nível de castidade. Olha só, que loucura! E aí quando a gente analisa esse raciocínio dele, essa conclusão dele, através da ótica freudiana, que era o que ele estava tentando comprovar, o ciclo fecha e faz todo sentido. Então é justamente essa correlação positiva entre os avanços que uma sociedade é capaz de produzir e o seu pudor sexual e a sua castidade que é uma das conclusões fundamentais desse trabalho de pesquisa impressionante que o Unwin fez. Afinal de contas, se a gente parar bem para pensar, dentro da própria pirâmide de Maslow, se você olhar a parte fisiológica, que é a base da pirâmide onde o sexo está, e a parte de realização pessoal, que é responsável pelos grandes avanços, pelas grandes conquistas da civilização humana, que está aqui no topo da pirâmide, elas são antagônicas, elas são polares. Então faz todo sentido que quanto mais distante você esteja da base, mais próximo você esteja do topo. Agora que a gente entendeu a importância dessa relação civilizacional entre essas duas coisas, existe uma outra coisa que precisa ser compreendida para a gente poder responder essa pergunta. Dentro da esquerda, existe a necessidade da gente subverter o sistema que a gente vive hoje, subverter a civilização que a gente vive hoje, para que o novo sistema proposto pela esquerda consiga chegar ao poder. Quem já está aí mais acostumado com os papinhos de escola de Frankfurt e movimento revolucionário de esquerda vai entender aqui o que eu estou falando bem, mas eu vou tentar explicar para as outras pessoas. Uma das maneiras que alguns teóricos de esquerda propõem para que você destrua os pilares da nossa civilização, destrua a nossa própria civilização, é justamente da maior sexualização dos seres humanos. Eles entendem essas regras, essa dinâmica faroidiana e essa dinâmica do ânimo que a gente falou, e eles querem subverter isso, eles querem implodir a civilização justamente sexualizando as relações humanas, colocando mais putaria na TV, colocando mais putaria para as crianças assistirem. Então, quando você vê esse tipo de coisa, saiba que por trás dessas expressões existe um pensamento, existe uma vontade de destruir a civilização através dessa ordem, através dessas relações. Se você se interessar por esse assunto, quiser saber mais da sexualização como arma para destruir a civilização, é legal você ler o livro do Marcuse, que chama Eros e a Civilização, lá ele trata só sobre isso. E aqui, finalmente, então, chegamos à resposta da pergunta da Letícia Collin. A sua foto e seu discurso de empoderamento feminino não diz respeito a uma liberdade individual, a um desejo de expressão somente, mas diz respeito a uma ideologia que se propõe a destruir a ordem civilizacional vigente através da sexualização do corpo, através da vulgarização do corpo dela e da banalização da nudez. Mesmo sem ela saber e mesmo sem ela perceber e ter o completo entendimento de tudo isso, ela está servindo, através desse seu protesto, a essa estrutura que faz com que as feministas chamem a si mesmas de vadias, chamem a si mesmas de putas, e são protestos com peitinhos para fora, tentando chocar as pessoas, para um valor que realmente não faz sentido, né? Você se chamar de puta não tem nada de empoderado nisso, é uma coisa completamente baixa, uma coisa completamente abjeta, que nenhuma mulher que se diz empoderada deveria almejar. Então o senso comum que nessa questão funciona como se fosse uma vacina civilizacional contra essa força que se propõe a dissolver a sociedade como conhecemos, que é a força motriz aí pelas políticas públicas de nudez no Instagram, está funcionando e é por isso, minha querida, que eles não querem que você poste o seu peitinho lá. Você pode postar o seu peitinho em outro lugar, em outro lugar privado, aí fica pela sua conta. Tá bom? Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br Barra Contribua Acesse mbl.org.br